Olá, tudo bem? Para quem ainda não conhece o nosso programa Parar de Fumar, ele já está a pleno vapor, ele vai além do uso de adesivos e pastilhas ou gomas de nicotina. Realmente é um atendimento personalizado, individualizado, que a gente vai identificar o seu grau de dependência, os seus gatilhos e os seus hábitos de fumar. Direcionando o tratamento, caso a caso. Muita gente já tem se livrado desse hábito, tem diminuído bastante o uso de cigarro. É só me procurar, a gente marca uma data e um horário e eu te explico melhor sobre esse atendimento. Para a galera aí que gosta de um pré-treino, para dar aquela disposição, a gente está aqui com o C4 da Celucor, os mais vendidos no mundo, saindo R$ 99,90. 50% de desconto e o novo Assalt Black, ultra concentrado, com bastante cafeína e taurina, saindo a R$ 149,90. Não perca, várias promoções de pré-treino importado você encontra aqui no Universo Verde. Não perca, várias promoções de pré-treino importado você encontra aqui no Universo Verde. Para aquela galera que está querendo queimar uma gordurinha, a gente tem o Super HD da Celucor. Ótimo preço, diferencial aqui da loja, melhor preço da região, precisar a gente tem. E o novo Lipo 6 RX da Nutrex também está em promoção, um dos melhores termogênicos premiado várias vezes no Melhor do Mundo. Só no Universo Verde você encontra. Dá uma passada aqui. Dá uma passada aqui no Universo Verde. E principalmente estar aqui em Fibu, um grande celeiro de lutadores, grandes atletas, que nós podemos ver aí no UFC. E estar com a família Fight Go, família do Mestre Anuncio França, é um grande irmão. Para a gente é uma satisfação imensa estar fazendo mais um etapa. Segura esse braço, velho! Segura esse braço, velho! Segura esse braço, velho! A linta é tudo, fora! É um evento que agrega muito valor à cidade, apesar de ser uma proporção menor, tem qualidade técnica surreal, daqui nascem os atletas de alto rendimento do UFC, agora mesmo acabou de dar entrevista junto com você aí, o mestre da federação, o treinador da batistaca, ou seja, é um evento micro com uma proporção mágica. Bom, evento bom, né, a etapa do Carioca aí na nossa cidade, na nossa academia, em casa, é sempre bom, cara, ter esse tipo de evento aqui na nossa cidade, ainda mais que tem muito celeiro, né, muita gente boa de porrada, de briga aí, e tamo aí, cara, pra ajudar, prestigiar, dando apoio na molecada aí que tá começando, é sempre bom. Então, eu tenho lutado aí todo mês, meu objetivo mesmo é tá entre os melhores, tá no melhor evento do Brasil, fora do Brasil, eu quero é lutar mesmo, tô trabalhando pra isso, se eu quiser, se quiser, eu vou chegar lá. Na verdade, essa é a minha segunda participação aqui no evento do Mestre Van, né, sempre foi um evento organizado, trabalho dentro da honra, um trabalho honesto, então a gente faz questão de participar desses eventos. Hoje em dia, nossa arte marcial infelizmente tá muito prostituída. Então, quando a gente tem a oportunidade de participar com o pessoal, assim, pra gente ter um nome, um bom nome, né, no nome, a gente sempre faz questão de participar e como a gente fala na gira, trazer os galos pra brigar aí, né. O evento foi um sucesso, né, foi mais do que eu esperava, entendeu, várias academias aí do Rio, né, de Talcara, Bom Jardim, né, Rio das Ostras e grutas de qualidade. Então, o evento deu tudo certo e queria agradecer muito o apoio do deputado, porque sem ele não teria o evento, ficaria muito difícil, tá. Sem você ficaria difícil. Quem agradece sou eu, eu acredito, você é um mestre que é um grande exemplo, cidadão, você é um grande mestre e você é um paradigma pras crianças, principalmente, pros projetos e eu conheço, eu entendo o esporte como uma grande ferramenta de inclusão social. E eu sei que você também tem uma consciência social muito forte, a gente já conversou sobre isso. Isso que a gente faz é muito pouco em vista do que o mestre faz. Inclusive, hoje aqui a gente teve um lutador que sai do projeto social em Andaraí, Rio de Janeiro, que ele é bicampeão mundial na Tailândia, né, ele hoje veio prestigiar o evento, lutou, né, você vê a qualidade do evento, né, que vieram prestigiar a gente aí. Então, de coração, eu queria só agradecer a vocês aí. Nada a agradecer, parabéns. Continuem organizando mais eventos bacanas assim pra Nova Friburgo. Como o senhor falou, vem pessoas de várias cidades aqui pra conhecer a nossa cidade e participar de um grande evento como esse. Parabéns. Obrigado. Eu te agradeço, amigo. Tamo junto. Tamo junto. Nosso atual 1, imática Olá, tudo bem? Éé... pra quem não conhece o nosso programa Pará De Fumar, ele já está pleno vapor, ele vai além do uso de adesivos e pastilhas ou gomas de nicotina Realmente é um atendimento personalizado, individualizado, que a gente vai identificar o seu grau de dependência, os seus gatilhos, os seus hábitos de fumar, Direcionando o tratamento Caso a caso Muita gente já tem se livrado desse hábito Tem diminuído bastante o uso de cigarro É só me procurar A gente marca uma data e um horário E eu te explico melhor sobre esse atendimento Pra galera aí que gosta do pré-treino Pra dar aquela disposição A gente tá aqui com o C4 da Celucor Os mais vendidos no mundo Saindo R$ 99,90 50% de desconto E o novo Assault Black Ultra concentrado Com bastante cafeína e taurina Saindo a R$ 149,90 Não perca, várias promoções de pré-treino importado Você encontra aqui no Universo Verde Pra aquela galera que tá querendo queimar uma gordurinha A gente tem o Super HD da Celucor Ótimo preço Diferencial aqui da loja Melhor preço da região Precisar a gente tem E o novo Liposix RX Da Nutrex Também tá em promoção Um dos melhores termogênicos Premiado várias vezes O melhor do mundo Só no Universo Verde você encontra Dá uma passada aqui Música 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 Legenda Adriana Zanotto